Esse é o feijão. Vamos aprender a falar feijão? Feijão, 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 feijão. A palavra feijão tem duas sílabas. Uma, duas, duas sílabas e tem seis letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis letras. O feijão é um alimento muito saboroso. O feijão é um alimento que faz muito bem a nossa saúde. Você gosta de comer feijão? Hum, um prato de feijão com arroz é uma delícia. Vamos falar três vezes a palavra feijão? Feijão, feijão, feijão. Muito bom! Aprendemos a falar a palavra feijão. Feijão, feijão. Feijão, feijão. Muito bom! Parabéns! 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 Parabéns!